Vamos trocar ideia com o cara ou não? Selbit maconheiro Chegou o maior fumador de maconha do porra do México Selbit maconheiro Ele maior fumador de maconha Fumador de maconha Selbit maconheiro Selbit maconheiro Enigma do maconha Enigma do maconha Enigma do maconha Enigma do maconha Ele maior fumador de maconheiro de todos os tiempos Como estas? Ele só entrou, falou isso e saiu Ok, ele falou que vai parar de atacar Então para Então não precisa atacar, ele falou que vai parar É isso É assim, é assim A gente mantém Sem atacar de volta Só ataca se o cara não desistir